Oi gente, voltei. Bom, nós estamos no exercício 4. Bom, semelhante ao exercício 2. Peça a um amigo que lhe leve um objeto de uso pessoal que pertence a alguém que você não conhece. Não há importância se a pessoa é falecida ou não. De posse do objeto, tocando diretamente por alguns minutos, concentrado nele e após orar aos bons espíritos, você tentará captar as vibrações que nele estão impregnadas. Tente repetidas vezes durante uma hora por dia, durante uma semana, repita a experiência com o mesmo objeto. Faça o exercício por 10 semanas com 10 diferentes objetos, de 10 diferentes pessoas. Antes de cada exercício, peça ao seu amigo para anotar suas impressões sobre eles verbalizadas. Tente também captar as histórias associadas aos objetos. Procure concentrar-se suficientemente a fim de captar dados realmente identificadores das personalidades as quais pertencem. Ao final de 10 semanas, peça ao seu amigo os dados de seus respectivos donos e apresente-os com as observações anotadas. Há alguém experiente em mediunidade? Daqui a pouco eu volto.